O que é que a Bahia tem? Pergunte aos baianos. É um povo animado, agitado, que gosta de festa. É o povo daqui que é muito alegre, a energia deles quer contar adiante. Ou se quiser saber a opinião dos visitantes. É maravilhoso. Oh, é lindo. Primeira capital do Brasil, Salvador é uma grande mistura de raças, culturas e belas paisagens. O centro histórico da cidade e as ladeiras do Pelourinho são atrações à parte e impressionam os visitantes. Eu gosto de todas as cores e atrações dos bairros neste distrito histórico. Uma atração que chama a atenção é a capoeira, por exemplo. Mistura de arte marcial, dança e luta, a capoeira é uma expressão típica do Brasil, muito difundida na Bahia. Para mim ela é arte, é dança, é malícia, é filosofia, é educação, é coreografia, é teatro, é sagacidade, é religião, é cultura. Muito importante que ela esteja no mundo para abrir os olhos do povo para a nossa história, a história de um povo sofrido e que na realidade não usasse, valorizasse. Porque é um notório saber, ela não nasceu na universidade, nasceu nos quitos, nos becos, nos quilombos. Que a universidade abraçasse a nossa história, mas nos respeitasse, não quisesse abraçar a nossa causa, abraçar a nossa história e nos excluir. Durante a Copa do Mundo, Salvador tem uma programação cultural agitada, como o projeto Grande Dança Brasil, uma iniciativa do Ministério da Cultura em formato de flashmob, termo em inglês que significa algo como mobilização relâmpago. Essa estrutura coreográfica é uma coisa bem simples para que qualquer pessoa que esteja passando queira pegar a sequência e executar junto com esses 14 participantes. Uma apresentação inusitada e rápida, menos de 5 minutos, mas que faz muito sucesso. Flashmob é a primeira vez, eu participo, os colegas também, e vai ficar documentado, vamos ficar para a história, né? E com um grande coreógrafo, que é Carinho de Jesus, e estamos felizes, sim, por participar da primeira vez de um flashmob em Salvador, né? Outra mostra da música é o já tradicional Festival de Música Instrumental da Bahia, que chegou à 19ª edição. Reunindo atrações locais e até internacionais, atraiu muita gente. Não é presa a gêneros, não é um festival de jazz, não é um festival de música contemporânea, é tudo isso junto. Música Afro, Chorinho, qualquer música vinda dos instrumentos. A gente tem uma série de outras ações também de programação para justamente promover esse diálogo, intercâmbio entre os artistas e grupos, e ajudar na formação mesmo, com relação à questão da música, aproximação e a fruição da produção da música instrumental. Uma mostra de uma Bahia que encanta a todos. Bahia, meu amor, magia São Salvador, bom fim para mim e para quem queira chegar, para sonhar, sambar, se realizar, porque na batida do tambor eu direi quem sou, sou o mel deste Brasil. Baiana mente a vida inteira, nos inteira demais, nos sacode a poeira, porque capoeira é lutar para ser feliz. Em tudo por aqui tem mais que festa, qualquer toque tem um porquê. Dia a dia de amor e resistência, a Bahia sabe parir. És uma eleiteira do Brasil, tu tem tantos dinhos de som, mil segredos no baú. Isso é a Bahia. Música Música